Olá pessoal e bem vindos a mais um vídeo da série sua batalha Beyblade Hoje teremos a batalha entre Basaltorogin e Ray Stryker E o nosso salve de hoje vai para Aproveitamos também para desejar a todos que nos assistem e prestigiam nosso canal Um feliz natal e um ano novo repleto de muitas conquistas E que essas sejam sempre abençoadas por Deus Grande abraço a todos e vamos continuar a batalha Tchau 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 Aproveita o intervalo, deixe seu gostei para mostrar que está curtindo o nosso canal Muito obrigado Tchau 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 Bom pessoal, agora que você já assistiu ao vídeo, deixe seu gostei, escreva nos comentários a sua opinião sobre as nossas batalhas, os nossos gameplays e o que mais que você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Escreva também solicitando um salve para que apareça no próximo vídeo. Grande abraço a todos e até a próxima!